Fala aí meus amores, eu tô com vocês, essa é a Elisa Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, eu comprei um presente pro meu irmão pra o quarto dele Acabei de chegar aqui na casa do meu irmão, dos meninos, e assim, eu comprei um presente pro Léo muito legal, muito legal Então hoje eu vim aqui na casa dele pra mostrar pra ele e eu espero que vai gostar bastante É esse presente aqui meus amigos, ó o tamanho do presente, vixi Maria Como vocês sabem, meu irmão, ele tá fazendo o quarto dele, então isso é um acessório pro quarto dele Então eu tenho certeza que ele vai gostar Esse presente eu comprei lá no Mercado Livre E sendo bem sincera, esse presente era pro dia do aniversário dele Esse é o presente do aniversário dele Só que como demorou muito pra chegar, causa do Mercado Livre Só chegou, tipo, hoje à tarde, então hoje à noite Vim aqui meu irmão, entregar esse presente pra ele, espero muito que ele goste Eu acho que ele vai gostar, né mãe? Ai, também acha, é um presentão Porque, gente, esse presente é o quê? Vou explicar pra vocês Esse presente é o quê? Vou explicar pra vocês Esse é um presente que... é tipo... eu acho que o Renato tem esse negócio, né? O Léo deu pro Renato O Léo deu? É, tipo, um ano atrás, porque na verdade é um quadro E quando você viaja pra alguns lugares, você arraspa e vai aparecer nos países ou nos estados Não... então é isso, gente É isso, deu pra entender, né? Então como ela tá viajando muito, a gente comprou um presente pra ele, tipo, do mundo todo Do mundo todo, então, tipo, ele vai, tipo, riscando, entendeu? Eu não sei muito bem como que ele é nessa parte, mas, tipo, ele é muito bonito, muito bonito E o Léo queria isso, né? E meu irmão, ele tava pedindo muito isso Então eu aproveitei e comprei Espero que ele vai gostar bastante Eu tenho certeza que ele vai gostar, porque é um presente muito top Então é isso, gente, ó Mano, parece um quadro, literalmente Eu acho que é um quadro mesmo É um quadro É um quadro É um formato de uma moldura de um quadro, né? E... só que, assim, o Léo não conseguia... aqui em Londrina, ela não tava achando É, não vem Ele tinha que comprar pelo Mercado Livre Porque se não tivesse pelo... aqui em Londrina, nas lojas, o Léo já tinha comprado, né? Então demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Mas, enfim, gente, é isso O Léo deve estar lá no quarto e a gente vai subir agora E, assim, mano, espero que ele vai gostar Porque a gente... Ah, esse negócio Porque, gente, é de viagem, entendeu? Tipo, foi um carinho Mas ele merece, porque foi... Vai ser legal a reação dele Tem uma aí, bora subir lá em cima Enfim, gente, mano Quer dizer, o quadro é muito grande e a gente não tinha papel Então a gente improvisou Mas, enfim, gente, bora que bora E que bora é a intenção também, né? Mas, enfim, ó, vou já me fazendo sininho aqui já já, pô Você gosta de uma sinuca, né, Latina? Eu adoro uma sinuca E agora eu tô ruim pra caramba, que eu não tô mais jogando A gente podia comprar uma sinuca também Já falou que não dá pra colocar lá em casa É, então Isso é legal Eu topo? Você topa? Ah, eu não gosto E eu topo pra caramba Mas, enfim, gente, bora Tamo subindo aqui Eu vou dar pra ele Ah, você vai entregar nada Ué Eu tô segurando Como que você vai gravar e entregar? Ah, você grava e eu vou Mas, enfim, gente, bora Ai, ai, tem ninguém aqui, parece Sky Vem, Sky Vem, Sky Gente, a escala tá pegando uma raiva de mim Não sei o que tá acontecendo Sky Vem aqui Fala que você é amigável comigo Fala que você gosta de mim, né? Fala que você gosta de mim Gente, uma vez ela foi em casa Ela queria brigar comigo Ai, ai Mas, enfim, bora Tava em cima, né? Ai, ai Ai, que escadura Enfim, gente, ele tá muito grande Você, então A voz dele Enfim, bora, bora É, gente, chegou a grande hora O quarto do meu irmão já tá aqui Mãe Bora Vai Ai, meu Deus, gente Mas, Sky Mas, Sky, né Ai, meu Deus Vamos sair? Vamos sair, tudo Abri, abri, abri Abri, abri Abri, abri, abri Oi Olha que eu tenho pra você Você não tá ligado pra eles, então Que eu tenho pra você O que é isso? Calma, calma, calma É morrer o filme agora O que é isso? Oi É pra mim? É pra você Tudo bom? Bom Certinho? Vem Meu, é um presente pra você Eu não avisei nem nada Que eu vinha pra cá Porque eu queria fazer uma surpresa Não é o meu desenho Não é o meu desenho, hein Mas, enfim, ó O que? Abri, que eu tô ansiosa Meu boné Ah, mancada Agora eu vou levar mais surra Vai, vai, vai Eu quero muito ver sua reação Ó, é uma coisa Vou explicar, vou explicar Antes É uma coisa que você tava querendo muito Que você comprou pra uma pessoa Eu falei Hum, ele quer bastante Então eu vou comprar pra você Aí, eu comprei pra você Tá aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá aqui Então tá vendo que tá aqui Aí, esse presente Era pro dia do seu aniversário Nossa Só que como eu comprei no Mercado Livre Chegou atrasado Então pode abrir, pô Tá com você agora Porque a gente tá na sua mão, pô Pô, pega A embalagem tá preta Ah Nooo É isso mesmo Comprei Você acredita? Letícia do céu Mano Não sabia Porque a mãe comentou pra mim Que eu acho que você queria Sério, mãe O melhor que eu tava procurando Nas lojas aqui Só que em Londrina não acha Eu achei Eu achei uma vez isso aqui Olha, Paula Esse desenho É Eu procurei uma vez Eu achei por acaso Na verdade Não tava nem procurando Eu tava no shopping Aí eu achei Isso aqui pra vender E eu falei Nossa, mano Eu vou dar de presente pro Renato Porque o Renato viaja muito Então Naquela época você não viajava tanto É, naquela época Eu não viajava tanto Eita, pega Nossa É muito grande Nossa Agora eu não viajei muito Agora é só pra marcar tudo Caramba, velho Que top, né Mas como que vai funcionar? Tipo, vai ter que rabiscar? Como que funciona? Vai rabiscar aqui? Vamos dar um exemplo Tipo, aqui Tipo, você risca com Com a 1 Com a moedinha Com a moeda Nossa, que top, mano Não tem? Não tem? Pega um negócio de carro A chave do carro Dá, tem como? Tem Vai Mano, vamos abrir agora Vai, abre pra nós Mano, que top Caramba, velho Isso aqui Isso aqui É caro É caro É caro isso aqui, mano Gente, se você já falava o que é isso aqui Você já mostrou o que é isso? Eu expliquei um pouco Só que assim É muito difícil explicar isso Porque como eu nunca viajei Eu não sei se me ligar muito bem Eu vou deixar com você Isso, né? Nossa, é muito lindo Mano, olha isso Rapaziada, isso aqui Esse aqui é do mundo? É do mundo É do mundo Caramba 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 Mano, só falta o visto, né, não? Isso, né? Eu vou te ouvir Se eu tô conversando com o cara Pra me poder tirar Aí, ó Que top Ó Ó, seguinte Aqui tá o mapa do mundo Certo, fechou Tudo do mundo tá aqui Aqui é o Brasil onde a gente mora Então, se eu já fui Por exemplo Pro Peru Eu risco aqui Entendeu? Eu vou riscar aqui, ó Eu fui em No Peru Eu fui em Lima E fui em Fusco Então, aqui eu vou riscar tudo Colômbia O Renato já foi Ele já riscou Eu não fui com ele O dia que ele foi pra Colômbia É Onde que eu já fui também? Pro México É Eu já fui pro México Não sei se eu sou o México Eu tô vendo Mãe, cadê o México? Você que Ai, eu não tenho que vir Marcos, não Eu já fui pro México Nossa, você veio até aqui Eu vim aqui Eu já vim pro México Então, eu risco aqui A Argentina Cadê? Eu vou fazer Mas vamos fazer agora? Aqui, ó Vai fazer com a chavinha? Eu risco aqui Também É, então Então, isso que eu tô querendo entender Por exemplo, aqui é Cadê o Brasil O México já achou o México aqui, ó Achei o México O México aqui Ó, aí você vai lá Risco aqui Ai, que legal Que doidão Tem um negocinho embaixo, parece? Tipo... É, é a bandeira Ah, é a bandeira Nossa, que foda, mano Olha isso É a bandeira Aí eu risco aqui Nossa, que top Você é louco Nossa, eu quero muito viajar Mas eu vou fazer isso agora Que legal Nossa, mas cadê o Brasil? É, fica melhor É, fica melhor Ó Ó Entendeu? Deixa eu ir Nossa, que top No México Então, aí eu vou lá Risco o México aqui Eu vou lá e risco Ali também O México aqui, ó Que legal Caramba, é muito top Isso, juro Eu só conheço isso aqui No Joga do War Como assim? Ah, entendi Do joguinho lá Chavuleiro Mano, que legal Massa, né? Mano, sabe que dá vontade Tipo, a gente viajar Viajar Só pra chegar aqui No Brasil Em Londrina Só pra Riscar tudo Júlio, que resenha isso Mas enfim, Léo Depois de riscar tudo Mas volta aqui pro vídeo Você gostou? Ah, não Eu vou com o olho agora Mas enfim Você gostou? Gostei, Tita Gostou muito? Eu já fui pra vários lugares também Eu esqueci Ó, acho que eu já fui mãe Ó, eu fui Eu fui depois pro Você foi no Peru aqui também Não, eu Então, eu fui pro Peru Fui pro México E fui pra Argentina Argentina Aí eu também fui Eu lembro que eu vim pra cá Colômbia, você não foi? Colômbia não Fluminato Onde que é a neve? Ó, eu já cheguei a passar por Angola Pra gente ir pra África Ah, chegou pra África Eu já tomei de Japão É, esqueci É, você já passou por Dubai também É, mas eu não vou voltar Porque eu não cheguei a descer Fiquei só no aeroporto Vai, eu vou riscar o Peru aqui Ó Olha lá, ele Você vai riscar o Peru E eu vou riscar o Paraguai Porque o Paraguai Já posso riscar Pode riscar o Paraguai O Paraguai eu mesma Vou riscar porque eu mesma Já fui Não, mas é dele, não é assim Ah não, mas é presidente meu E eu tô brincando Mas é o Paraguai Eu vou riscar O Paraguai eu já fui Foi o Paraguai, né Letícia? O mínimo Passa a unha aí Tá direito É, tá feio, né? Vai pra ficar Vou fazer com a unha Pra ficar bonitinha Nossa, que legal Ó, chama, pô Ai, tá me sentindo É muito Nossa, é muito país É, é muito É muito país Olha, eu marquei três Tem que Eu vou ter que marcar Eu tenho que lembrar os países Que eu já fui Ó, eu sei que fui África do Sul Depois você falou É, ó África do Sul, então Peru É Argentina E México Acho que eu fui pra esses países E em breve Estados Unidos Em breve Estados Unidos Ainda vai conhecer Tudo esse mundão aqui, rapaziada Nossa, eu não sabia Que era tão grande aqui também, né É grandão É grandão Aí depois eu vou riscar esses pequenininhos Por exemplo São Paulo Paraná, onde eu moro Vou Onde que eu já, tipo Fui Já foi, né? Por exemplo Amazonas Você foi? Amazonas Cadê? Onde mais? Bahia, você já foi? Não, Salvador ainda não Brasília Goiânia Aqui, ó Ah, Goiânia você foi, né? Rio Grande do Sul Ah, não Você não foi, né? Não É verdade Bolívia não fui Nossa, mano Você é muito grande Fica perdida, mano Que isso? Muita coisa, rapaziada Mas enfim, Léo Você gostou? Vou finalizar aqui já Aqui, ó Tem um negocinho aqui também Ah, não Esse aí Tá ruim? Mas enfim Esse aqui é o que? Ah, África do Sul Aí tá tudo coloridinho, né? É, fica bonito Esse aqui é roxo Nossa Doidão Bonito Sério? Ih, vou chamar Chama Ó Que massa África do Sul Imagina tudo isso Colorido Nossa, vai ficar lindo Parece que vai ficar assim Tem muito lugar Tem muito lugar A gente já foi também África do Sul Esse aqui é Peru E Argentina Ó, baro de loja Eu fui Mas enfim, Léo Esse é o seu presente Aniversário Barra presente Pro seu carro Pro seu quarto Enfim Você vai colorir Tudo isso aqui Aí você vai me mandando foto Fechou? Eu tenho palmo Tá zoando Top Eu acho que eu vou colocar aqui Mas vê aí Você me avisa Porque aqui vai ter o espelho, né? É, então Eu vou colocar ali depois Depois que eu coloquei o espelho Pra ver se vai dar espaço Top E eu vou arrancar esse Escudo Eu vou colocar ali Acho que atrás da porta Nossa, legal, hein? Nossa, verdade Eu não tinha verdade nisso Mas enfim, Léo É isso Ai, você gostou do presente? Muito Enfim, Léo Eu sou o presente Tá me esperando Não imaginei Não te avisei nada Mas enfim Vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Deixa o like Se vocês não são inscritos ainda E é isso Valeu Falou, falou E fui